Muito boa tarde, começa agora mais uma transmissão da TV Belas e hoje o palco será o Santiago Bernabéu, partida a contar para a terceira ronda entre o Real Madrid e o Barcelona. Os 11 já foram apresentados e falta o apito inicial do senhor juiz para o princípio da partida. Apito agora o senhor árbitro e a bola já está com o meu campo do Real Madrid no pé de Chouameni. Chouameni passa para Kroos, Kroos recua para a defesa, a defesa trabalha a bola e recua para o goleiro, tipo oculto o ataque com a bola, passa para Dani Carvajal, ele faz uma incursão ofensiva para o ataque e passa para Vinícius Júnior de uma variação, Vinícius faz falha em suas quais, Vinícius passa para Jude Bellinger, Bellinger perda a bola, Jude Bellinger perda a bola para o meio capista do Barcelona, De Jong, De Jong leva a bola para a frente, leva a bola para a frente, vai, passa o primeiro, passa o segundo, entrega para o seu colega, leva a nós, que não dá para a frente, a bola vai para fora. E a bola vai para fora na primeira chance ofensiva do Barcelona. TV Belas, juntos criamos a nossa história.